Bom dia. Cortou o bebelo? Não, ela vem e encolheu. É mesmo? Caraca! Será que aconteceu isso com o JP? Esse casaco tá top 3 coisas mais lindas que a Helly já produziu, mano. Coelho tomando choque, empregando o negócio. E JP torcendo o pé no bagulho de trampolho. Vamos, Greg. Espera aí, hein. Espera no outro carro. Sim, ele fez isso. Tô chegando já, tava saindo da garagem. Não, mas agora ele tá aí, né. Mano, esse aqui ficou bala. O Ale conseguiu tomar um caralho. Ficou bala. Você tá bullet. Vamos, Jojo, vamos. Será que é franquia? Tem todos os material dentro de todas as lojas? Tá lá fora. Tu vai com a tua corrida de fóbulão agora, é bem quieto. Você já acordou? Sai também. Mas eu já acabei o... Ele chegou o carro, cara. Vai, cara, tá vendo? Você não tem compromisso. Você não tem compromisso. Vamos, 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 eu falei. Caramba, lá fora, vai! Bora! Tá na pilha, tá na pilha. Eu acho que é bom. Daqui a pouco ele coloca a mão aqui assim, igual Naruto. Ah, dá pra ser baiô. Não, 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 não! Cara, quem deixou a batata cair no chão? Galera, o Corre Guine trouxe a batata também. Dá pro Guine. Muito amor. Vai Guine, pega Guine. Vai Guine, pega Guine. Pega Guine. Pega Guine. Pega Guine. Pega Guine. Oi, Jojo. Ah, que eu sabia. Jojo, o pessoal adorou que você saia feliz no vídeo. Você que vai programar a próxima saída em grupo, beleza? Tá. Pra onde a gente vai? Pra puta que pariu. Porque hoje tem Valor, né? Eu quero ver Valor. Vai fazer a tattoo de novo hoje? Pô, essa coisa fez merda na tatuagem. Olha aqui, ó. O que eu sou pro da tatuagem do negócio? Isso aqui é uma sala de experimentos, meu Deus. Entendi. Fora! Pega as coisas, vamo. Vamo pra onde? Vamo pro... O que que você falou? Pode dar ganância. Eu vou ver, eu vou ver. Calma aí, deve ser exerente. Ah, vai lá, Guine. Vai lá, Guine. Vai lá, Guine. Não é uma coisa bem forte em mim. Tem que sair. Mais pra cima. Não deu ruim agora. Não, não, não. Bora, bora, bora. Bota a cabeça, bota a cabeça. Vai, cara. Vai, tem que sair, pô. Vai lá, o Jô Jô indo estrear o casaco no stage. Hoje tem estreia. Tem. O Redfax. Vai lá. O Jô 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 indo estrear o casaco no stage. Vai lá. Vai lá. Hoje sou seu dúo, Jô Jô. Tem. O da regla. Não vai ser. Por quê? Você não pode xingar? Não vai ser. É. Eu sou, agora. Esse é o Drinho, ó, é os dois reservas que tem no time. JP. É isso, ó. Eu me regruso a jogar no mesmo palco que você. Essa é a marca. Eu sei que eu senti lá. Eu te carrego, eu te carrego. Cara, é prata. Eu carrego, carrego. Eu tô quase platina de novo, fica suado. Eu tô quase platina. E ele, e ele tá só chorando, porque eu jogo ali, faço a bola pro cara, só que com ele eu só pego. Ó, Nelson, vocês viram o lado desse aqui que vai jogar pra vocês? Ô, fica suado, velho. Tá bem, é muito especial. Tá esquisito, hein? Então tá diferente. Então tá estranho, mano. Vamos lá, Ricardo. Só pra gente começar essa nossa série. Que eu sei que pra vocês é muito importante. Tá todo mundo meio nervoso aqui. É um dia importante, dia decisivo. Então vamos começar. Pedimos pra que todo mundo fique nos seus lugares. Desde sempre. Permaneçam sempre nos seus locais, ok? Se quiser levantar, ok. Mas sempre no lugar de vocês. Foram sempre nas laterais. Nunca aqui na frente por conta desse equipamento aqui que pode acabar machucando vocês. Se é quase a feita por retirada, respeitem ela. Não ultrapassem esse limite de segurança, por favor. Aparece os sonoros aqui que não são permitidos, como cornetas, buzinas e outras coisas que possam atrapalhar o jogo dos meninos, que são os nossos protagonistas. Ok? Sejam bem-vindos aí na TV Láudia. Gente, bom jogo a todos. Uhul! Vamos batirar! Vamos, Regis! Não tem gol, não tem gol. Temos então a equipe da Red Cane de Escalunga. Jojo, Titã, Greve. Temos a Regis. Isso é bem na roca. Uhul é de um lado. Red Cane de Escalunga do outro. Arena Semblown. Quero ver todo mundo saindo daqui. Roco no dia de hoje, porque... Tá valendo! É só vocês que estão jogando aí, guys. Eles têm stack de wavebot, Regis. Eu posso tomar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Posso tomar playbot? Porra, se eles dievarem, mano. Eu vou ter demo pra catapa. Não vai ter muito stack, não. Tô sem spell, tá ligado aí? Ela não quer a show mid, tá bom, né? Nossa, cara! Tô não! Sai, cara! Sai, cara! A FURIA tá lá! O Jojo encaixa de gol, mas ele não consegue levantar o jogo aqui de ninguém. Tem segunda cabeçada ainda na torre. A FURIA só tá tendo sucesso no jogo. Sai, 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 sai! Sai, sai! Boa, caralho! Boa, primo! Corre, corre, corre. Segui, corre. Porra, cara! Jesus, que... Isso é, Regis. Sai, sai! Não tira o fone, Regis. Não tira o fone, Regis. Não tira o fone, não tira o fone, não tira o fone, não tira o balanço. E um... A chance da série! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ligar um caralho! Deixa a Gwynnopeia que jurada! Pra mim, vem o caminho aqui pros dois. Se vocês parecem mais você facilitar, já tá naquele arroz e no feijão, tem que tentar evitar demais, tentar com certas pressões que não... Já vai te velho! Vem as, vem as, vem as! Tô sendo, tô sendo! Tô sendo! Eu tomo outro! Vocês matam ele? Espera que aqui não, seu moleque! A gente tá sabendo de tudo! Fogas! Beijo, Advent! Depois eu te ensino a jogar de Lúcia, fechou? Tamo junto! Vem as! Tô! 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 E aí, eu falei que é o sinto ali. E aí a f***, né? Então ele tá tendo a briga lá. Nossa, FNB do céu. Se ele pegasse o Mega, ele salve mesmo. Mata o Envy! Boa! Boa! Isso! Ai, cara, quase pegou o Hulk do Jojo ali, velho. E o Drake? Do Jojo. Mais o Drake. Está animado, está animado. Boa, Gui. Peguei, peguei, peguei. Não vai, guys. Só sai, só sai, só sai. Meu Deus. O Gravitar puxou a porra da menina pra baixo. Meu Deus, Titã! Meu Deus, Titã! Meu Deus, Titã! Vamos, caralho! Matou mais um. Boa, porra! Vamos, caralho. O que aconteceu? Onde o Jojo morreu? Aqui. Ele está se procurando. Pede! 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 Pude a alma. Vai pintar o Titã no meio do caminho. Assim, com uma caralho geralmente pra minha fé. Pede! E o Marcelo se torna mais um. Vai, vai! Pede! 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 Bora, bora, bora! Vamos, vamos! Pede! Quero meus 5 amigos, meus 4 amigos no caso, lá. E foda-se, mano. Eu confio muito em vocês. Vocês são incríveis. Vai ter roubado ali e vocês curtiram. Voltamos ao T3, mano. Vocês estão juntos. Sim. Volta pro T2 e volta pro T3, onde a gente só se divertia jogando e isso, não importa. Joga do jeito que vocês, que vocês sempre jogaram, mano. Não precisa ficar se prendendo ou... Fica tranquilo, mano. A gente quase ganhou. Foi só um detalhe aqui. A gente vai ganhar o próximo e vai ganhar o próximo. Só pra fim. 10% no game é 4, porra. E 5, cara. Não, não sei. Se não tiver, tem game 4, porra. Não tem game 5. Tem um problema agora, não. Bora aqui. Vamos, rapaziada. 10% no game. 10% no game. 10% no game. 10% no game. 12% no game. 9% no game. Não, que isso, hein? Fone, boi. Você tirou o fone pra dar o tapinho por mais... Boleta. Hino, quando você abre a boca você quer meio desmizaralhada, cara? Não, é que não... É que não atreguiu. Eles viram, eles viram. Eles viram. Ó, matamos um aí. Caralho! Mata! Boa, boa, boa! Mata todo mundo! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Mata é nosso, caralho! Essa porra! Ai, Jesus Cristo. Porra, caralho! Caralho! Nossa, hein. A gente tem todos os teons pra levar e também empatado no gold, velho. Tá, sempre. A gente tem todos os teons pra levar e também empatado no gold. Sim. Vai, Calista, Calista. Boa, porra! Nossa, caralho! Vai ter barulho, vai ter barulho. Mata a Calista! Que caralho! Porra! Barulho, 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 barulho. Ah, é muito tempo. 10 sec, pô. 10 sec? Até nascer. Até nascer. Até eu, a Chase, a Sai. Você pode ter pabot e dar Chase na Calista, caralho. Eu tenho que ir por cima, eu tenho que ir por cima. Vai, vai, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra caralho. Só não pode dar o Qzinho aqui. Tá aqui. Deslow, deslow. Tô chegando. Calma, Giggle. Olaf, 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 Olaf. Olaf. Olaf, vou matar essa Calista, bosta. Faz barulho, faz barulho quando eu nascer. Só calma. Pode ir. Só faz barulho quando eu nascer. Ah, eu queria muito o Ingao! Dá B, dá B vai pro barulho, dá B vai pro barulho. Precisa da B? Sim, o Lucian tá com 10 de vida, caralho. É que é um curo, né? Só vamos, só vamos. Não é muita curo. Vai, vai, vai. 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 Ai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Vamos rapaziada. Vamos, energia, vamos, vamos, raipadão filho, raipadão, sangue no zóio. Vamos, друзья, 1, 2, 3... É esse, valendo a vida sim. Valendo a vida ou a morte... Eu não quero dar cara aqui não, cara. Eu posso ficar aqui pra cê daí, hein? Cuidado com o Azir, tá, guys? Não aparecia ainda. Eu tô aqui porque tinha daí em mim. O Topp morreu, guys. Morreu, guys. Vamo, porra! Boa! Vamo, porra! Começamo! Olha o Chokerzinho, vamo! Grita, JP! O azeite falou os botas. A JT tá! A JT tá! O que foi, o que foi? Abre! Abre! Sai, 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 sai! Tá muito impenente! Caralho, foi muito plus! Tá bom, tá bom, tá bom! Vem lá, vem lá, vai que tá bom! Não, tá safe, tá safe! Tá bom, sai! Ixi, acho que é verdade que a gente... Acho que é game, nossa! Acabou! A gente tava lá com a escaneta vazia. Vem lá! Vem lá! Tá bom, tchau! Aplausos 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 Que lagruma de graça Aplausos Que lagruma de graça nem toda vez a gente não é bem saber que a vida de altos e baixos não é nosso momento era o dia dos caras é isso a gente entende que a gente é um time muito bom mas também não é perfeito sempre foi na dificuldade foi da hora split mais uma vez apesar da gente ter estressado bastante a gente fez uma história junto é isso aí vocês têm que levar de tudo isso que aconteceu vocês fizeram história já já foram foda pra caralho já fizeram o que nunca ninguém fez manter uma line up por sei lá quantos anos juntos ganhar dois seguidos do segundo primeiro nunca ninguém tinha feito a gente podia ter ganho agora podia mas velho a gente sabe que a gente estava vindo de dificuldades pra caralho de sincronia no time inteiro mas é isso velho não tem vocês têm que só se mostrar orgulhosos de toda a trajetória que vocês tiveram até agora não é esse jogo que vai definir vocês jamais vocês tiveram um caminho lindo aos trancos e barrancos imagina fazer duas miracle run seguida sem lutar a gente ia perder é dia e ainda quando a gente perdeu foi ainda 3 a 2 a gente perdeu lutando acontece velho é chato perder é uma merda mas por isso que meu tem que valorizar muito quando ganha é ganhar é difícil pra caralho é só um é o que eu sempre falei pra mim essa aqui é a melhor line up que a gente podia ter tido então acabou não tem muito que ficar se lamentando é a é é é é é é é Vamos! 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 Vem cá, vem ficar! A gente é muito gratis! Vem, vem! Valeu, gente! Valeu, gente! Tchau, tchau!